Olá malta, unboxing assim muito rápido. Eu recebi então cá em casa hoje este embrulho. Foi uma comprinha que eu fiz à Marta. Aqui do Youtube também. Elas estão a vender uns livros e eu tinha algum interesse nesse. Então decidi lhe comprar e chegou hoje. Eu vou abrir para mostrar então o que é. Espero que a filmagem esteja a ficar boa. Mas era para não estar a montar o tripé assim. Então vou lá abrir isto. Está a ver lá tudo. Então o que eu comprei à Marta foi este livrinho. O Foi Sem Crer Catequiz. Do Raul Minha Alma. Que é o autor também destes livros. Não sei se vocês conhecem. Então eu tinha muita curiosidade neste livro. Tenho visto que algumas pessoas a ler. Ouvi a opinião da Dória Silva que gostou bastante. E também como o autor agora vai lançar outro livro. Não me estou a lembrar agora o nome. Mas vai ser agora um livro novo dele. Então eu gostava de saber se realmente gostava do autor. Já que ele está tendo tanto sucesso. Se ele realmente é bom. E se eu gostava. Eu decidi lê-lo. Parece ser uma história fofinha de amor. A personagem principal se chama-se Beatriz. Por isso também fiquei assim um bocadinho mais convencida. E portanto aqui está a minha comprinha. Foi a única comprinha que eu vi este mês. Eu sei que eu disse que não ia comprar livros este mês. Até ao fim do ano. Mas como eu me tenho portado muito bem. E este mês já vendi três livros. Portanto eu acho que me estou a portar mesmo bem. E por isso mereci. Era só uma comprinha. Portanto acho que não foi assim nada de especial. Foi este então o unboxing. Vemos então um próximo unboxing. Beijinhos. Olá a todos. Então hoje estamos aqui para o unboxing. Um bocadinho diferente. Este é o primeiro vídeo de unboxings de novembro. Ainda não sei se haverão mais ou não. Mas chegou-me cá. Esta embalagemzinha da Leia hoje. E eu queria abrir com vocês. Só que eu estou com pressa. Porque tenho de sair. E então não tinha tempo de estar a ir buscar a cadeira. E por isso estou aqui assim de pé. A fazer o unboxing. Mas acho que dá para ver na mesma. Vou então abrir muito rapidamente. Isto com vocês. Vamos lá ver o que é que a Leia enviou. Então aqui está. A embalagemzinha aberta. E o que eu recebi da Leia foi. Este tabuinho. Paixão proibida da Penelope Douglas. Que giro. Traz um leque. Oh muito giro. Agora para o inverno não dá muito jeito. Não é? Podia ter vindo no verão. Mas muito giro. Obrigada. É um leque da quinta essência. Muito giro. Por acaso. Muito obrigada. Acho que eu pulo aqui na minha estante. É muito giro. Então este livrinho. Para acaso. Diz aqui que vem uma oferta. Este livrinho. Eu vi no canal da Sandra. Mil estrelas no colo. Ela falou dele. E disse que era o New Hadults. É assim. Eu costumo muito raramente ler Young Hadults. Porque eu sinto que já estou um bocado na faixa a seguir esta área. E não me sinto às vezes. Não gosto muito de ler. Porque são pessoas assim mais novas. Então eu acho que se calhar eu queria experimentar New Hadults. Mas por acaso não percebo muito disso. E não conhecia assim nenhum livro de New Hadults. E fui ler. Também traz marcador. Fui ler a sinopse deste que a Sandra mostrou no canal dela. Dei capa muito giro. Adoro este amarelo. Fui ler. E gostei bastante até da sinopse. Isso pareceu-me interessante. E por que não experimentar. E ver se realmente é um género com o qual eu me identifico. E mais tarde até investigarei mais livros New Hadults. E para ler. E depois quando eu ler. Trago frente à minha opinião. Veio a que eles estão. Muito obrigada a Sandra pela sugestão. Porque tens mostrado no teu canal. Porque realmente eu não conhecia este livro. Eu acho que ele saiu perto de junho. Em junho deste ano. Mas eu não me apercebi por acaso dele. Porque lá está se calhar. Não era um género que eu estivesse a reparar muito. Muito obrigada então à Leia. E à Quinta Essência. E depois eu mostro-vos então a minha opinião. E até ao próximo unboxing. Beijinhos. Olá novamente. Estou aqui para mais um unboxing. Ficam cá. Este pacote já há alguns dias. Mas ainda não tive a oportunidade de gravar. E então guardei eu até agora. Para abrir com vocês. Foi uma troquinha que eu fiz no Facebook. Eu tinha aqui uns livros que eu já não queria. E até se calhar eu posso fazer um vídeo sobre isso. Alguns livros que eu quero. Não tenho assim muito interesse. E até me estudo a desfazer deles. Para arranjar espaço para outros. E então uma senhora estava lá a trocar um livrinho que eu queria. Até para computar aqui uma série. Para computar. Ele me falta. Mas precisava deste. E então vou-vos mostrar o que é. Sem mais demores. Então. O livrinho então que eu adquiri foi este. A Deusa da Vingança. Da Sarah Bladel. Portanto. Eu tenho aqui vários livros. Tenho três livros da Sarah Bladel. Ainda não li nenhum. Tenho os três primeiros que saíram cá em Portugal da série. Mas como eu já vos expliquei. Não sei se vocês viram estes vídeos ou não. Eu já vos expliquei algumas vezes. Que agora estão a sair aqui em Portugal. Os livros mais antigos da série. Portanto. Eles começaram a editar os livros mais para a frente da série. Agora estou a editar-os para trás. E eu tenho os três primeiros que saíram. Só que eu queria ler a série por ordem. Este foi o mais recente que foi editado cá em Portugal. Mas. Exato. Eu tenho as raparigas esquecidas. Tenho o trilho da morte. Tenho a mulher desaparecida. Falta-me as mulheres da noite. Que estes aqui. Estes três primeiros. Fão editados em Portugal. Estão mais cá para a frente na série. Portanto. Eu queria começar por ler este. Mulheres da Noite. É seguir ao Mulheres da Noite. A este. A Deusa da Vingança. E depois ainda há o outro. Na série. E só depois. É que são estes três. Portanto. Eu queria ler por ordem. Portanto. Falta-me mesmo as Mulheres da Noite. E eu quero ler este. E depois ler este. E depois ler os outros. Para ler a série por ordem. Porque acho que faz mais sentido. Desta forma. Portanto. É isso. Foi este então. O livrinho que chegou com a casa hoje. Através de uma troca. Foi bom. Se não precisei de gastar dinheiro. Ele está assim um bocadinho. Mal estado. Assim um bocadinho aqui. Não se conseguem ver. Mas pronto. Também o troquei por um livro assim mais antigo. Não me posso queixar. Portanto. Fica aqui o livrinho. E vamos já estar num próximo unboxing. Provavelmente este mês já não haverão mais. Só chegaram cá há pouquinhos livros. Para compensar. Porque em outubro eu recebi imensos. E portanto. Já não deve chegar cá mais nada. Mas eu ponho na mesma este unboxing para vocês verem. Beijinhos. Olá a todos. Mais um unboxing. Então. Este vai ser o último unboxing deste mês. Já não vou receber mais nada este mês. E tenho aqui então. Duas enbalagens. Chegaram em dias diferentes. Mas eu juntei para fazer o vídeo. A primeira. É a T-plop. Que me chegou. Da Penguin Random House. E eu penso que é então. O livro que eu ganhei num passatempo. Que eu. Eu participo aí ganhando o livro. Fiquei muito contente. Que eu nem costumo ter sorte. E vou-vos então mostrar qual é o livro. Então. O livro é este. O Acreditei-me. Da GP Dela Ney. Foi então um livrinho que eu ganhei no passatempo. Foi um passatempo de um blog. Que tem uma página no Instagram. E no Facebook. Penso que é um blog. Entre a biblioteca. Qualquer coisa de a gente. Me parece. Desculpa. Mas não me estou a lembrar. E então. É o mesmo autor. Da Rapariga de Antes. Eu tinha que ir a Rapariga de Antes para ler. Só que ainda não li. Em relação a este livro. Não sei muito bem sinopse. Mas eu já ouvi muito mais opiniões dele. Nomeadamente a Dora. E penso que da Sandra também. Não tenho certeza. E portanto não estou assim com grandes expectativas. Mas pronto. É um thriller. E eu vou lhe dar uma oportunidade. Às vezes acontece. As pessoas não gostarem. E eu gostar. Por isso. Nunca devemos dizer. Nunca vamos. Não vamos gostar. Porque pode acontecer. E então. Fica aqui. Para uma próxima leitura. De seguida. Deixo que eu me caí. Esta embalagem da Uke. Que foi um livro que eu comprei. Para oferecer. Eu não sei ainda nada sobre este livro. Mas vou abrir a embalagem primeiro. Para vos mostrar. Então. Isto vem fechado. O que chegou cá. Foi então. Este livrinho. Miúda online. Da Jo Sug. Ele vem com este plástico. Estranho. Eu nunca vi um livro assim. Eu vi com este plástico. O que é? Estranho. Não sei. Mas ele vem. Eu. E comprei também. Para vos mostrar. Comprei também. Este saquinho. Para oferecer. Como ele é para oferecer. Este foi muito giro. Diz aqui. O que será. Que vocês fecham. Ficar aqui. Se vocês quiserem. Comprar um livro. Para oferecer. Eles têm lá. Esta opção. Que vocês podem comprar. Este saquinho também. Para colocar. O vosso livro. Para oferecer. E comprei então. Este livro. É assim. Eu li a sinopse. Este livro. E até gostei bastante. E por isso. Ainda estou indecisa. Se vou também comprar. Um exemplo lá para mim. Porque eu realmente gostei. Da sinopse. De resto. Eu não li ainda o livro. Por isso. Eu não sei. Se ele é bom ou não. Mas conheço a capa. A capa é muito gira. Por acaso. E a sinopse também gostei. Eu acho que ele. Tem mais livros a seguir. Não é. Um livro independente. E portanto. Digam-me. Nos comentários. Se vocês. Já leram este livro. Se sabem alguma coisa. Sobre ele. Se gostaram. Quem leu. Porque eu sou mesmo curiosa. E estou a pensar mesmo. Comprar também. Um exemplar para mim. Este vai ser para oferecer. E digam-me então. Qualquer coisa. Por e pronto. Foi este. Foram estes. Os unboxinhos de hoje. Digam-me então. Se já leram algum destes livros. Se gostaram. E vemos-nos então. Num próximo vídeo. Muitos beijinhos. Tchau. Tchau. Tchau.